Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje vamos debater os dois anos da aprovação da reforma trabalhista ocorrida em novembro de 2017. Para contribuir com o debate vamos contar com a presença de Marli Rigo, presidente do CDL de Santa Maria. E também Bete Copete, representante integrante da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB Subseção Santa Maria. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui conosco. Nós gostaríamos de ressaltar também que conforme a nossa produção, representantes do Ministério do Trabalho aqui de Santa Maria e da classe sindical, foram convidados para participar desse programa. Na sexta-feira passada confirmaram a presença, mas infelizmente não se fazem presentes por motivos pessoais e diversos. Gostaria de iniciar com uma pergunta geral para as duas debatedoras, mas iniciar com a Bete Copete. Como a gente falou na abertura em novembro de 2017, antes disso o Congresso aprovou essa reforma trabalhista que mexeu em várias questões, se não me engano, mais de 100 pontos da CLT, que é a Lei de Consolidação do Trabalho, que é lá da Era Vargas, de 1930. E essa lei entrou em vigor, foi aprovada em meados de 2017 pelo Congresso e entrou em vigor em novembro, se não me engano, 11 de novembro de 2017. Já faz dois anos que essa lei foi aprovada e ela foi aprovada sobre o mote de desbrocratizar as relações de trabalho e, por conseguinte, o Brasil vivia uma crise, e vive até hoje uma crise econômica, gerar mais emprego com essa desburocratização. Segundo dados de setembro, segundo dados do IBGE de setembro, o Brasil hoje tem um desempego de 11,8%, mais ou menos, o que gera em torno de 12,5 milhões de pessoas desocupadas, desempregadas. Eu queria fazer, iniciar essa pergunta para a Tibete. De que forma? Quais os impactos dessa reforma na vida do trabalhador e do empregador? Ela realmente está cumprindo com a função para a qual ela foi aprovada? Bom dia, Matheus. Desculpe. Bom dia, Matheus. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que sempre é muito importante esse tipo de programa, porque isso coloca para a sociedade o que está acontecendo, na verdade, nos bastidores. Porque essa reforma atingiu, na verdade, os direitos, ou mexeu, seja com o direito material do trabalho, seja com o direito processual do trabalho. E isso, quem lida são mais os advogados, os juízes, os empregados e os empregadores, mais à distância, porque sempre orientados, normalmente orientados, ou por contadores, ou, como deveria ser, na verdade, por advogados. Mas, e tem lá o seu departamento de pessoal, que faz um estudo e contribui para que o andamento das relações se dê da melhor forma que cada um entender. Na verdade, o mote foi, vamos fazer uma reforma, vamos flexibilizar direitos para que tenhamos um mercado mais atuante, porque essa legislação arcaica, atrasada, antiga, ela vem em prejuízo do andamento econômico. Na verdade, até agora, não me parece que ela tenha provocado todo esse encaminhamento tenha dado esse resultado. Tem, sim, muita flexibilização de direitos. E não só da reforma lá de 2017, que fez dois anos agora. Tivemos, recentemente, a medida provisória 905, da liberdade econômica, da carteira de trabalho verde e amarela, que mexe com muitos, muitos, muitos artigos da CLT. Os registros profissionais agora também estão embalagem. Exatamente, exatamente. As decisões trabalhistas também estão se modificando muito. E isso também altera as relações. Recentemente, li, há dois, três dias, um novo projeto para uma nova alteração também, acrescendo um novo artigo na CLT. Então, são muitas, muitas, muitas alterações. Isto gerou, sim, me parece, uma insegurança jurídica. Eu queria... Por favor, para concluir. Sim. Por quê? Porque as pessoas envolvidas, os atores, os players, não estão acostumados a esse tipo de comportamento. Para atuar na justiça do trabalho, muitas alterações ocorreram. Os advogados têm que se preparar. Também não deu tempo ainda para tudo isso. Além disto, os juízes também enfrentam novidades, enfrentam problemas, seja as empresas também enfrentam, os empregados, especialmente reclamantes, passaram a ter outras obrigações que não tinham, como o pagamento de custas, entre outros, o honorário de advogado, que não existia na justiça do trabalho. Então, tudo isso é uma questão que vem, se alterou e que provoca uma insegurança ainda muito grande. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Falava com a Marli antes de nós começarmos aqui, e falar dos acordos. Essa que eu referi recentemente, é um projeto que deve criar um artigo novo na CLT, se refere a acordo entre empregado e empregador, que poderá ser realizado nos cartórios. Se a senhora me permitir, nós vamos entrar nessa questão. Agora é só um briefing dessa questão. Eu queria passar para também incluir no debate a presidente do CDL, Marli Rigo. Marli, essa questão, por exemplo, dois anos se passaram. Vendo o teu lado, uma empresária de Santa Maria, como é que está essa questão? Como é que está a questão do empregador? Você acha que impactou para o empregador, melhorou? Como é que está a situação? E para o trabalhador, qual a tua visão de dois anos passados dessa reforma? Bom, primeiramente, quero agradecer, também cumprimentar a Beth, que está aqui, que eu estou aqui como aprendiz, mas ouvindo ela. Porque, de fato, Matheus, eu, como empresária, posso falar, como representante da classe logista, mas eu não atuo diretamente na parte legal. Existe o sindicato patronal, que faz os acordos com o sindicato laboral e que atuam diretamente nos acordos coletivos. Mas eu percebo que estão acontecendo muitas mudanças. sempre nós pensamos que é para, talvez, organizar algumas coisas que não estavam bem organizadas. Mas, ouvindo também a Beth falando, existia também, e nós temos de concordar, que existia muita indústria de questões trabalhistas. Então, antes, não tinha comprometimento por parte da pessoa que estava acionando uma empresa. Era muito simples só acionar a empresa. Agora, existem algumas obrigações também da outra parte. Então, talvez isso seja um ajuste que seja positivo, que também dá uma certa tranquilidade para nós, enquanto empresas. Eu tenho empresa há 30 anos e não tenho problemas de causas trabalhistas, justamente porque eu estava também ouvindo a Beth falar, eu não faço a parte legal, quem faz é o contador. Existe, nós ficamos amparados por um jurídico, por um sindicato patronal, pelos nossos contadores. Então, nós entramos dentro de toda aquela parte legal como empresa. E, quando nós trabalhamos direitinho, nós trabalhamos amparados pela lei, não há por que temer causas trabalhistas. Mas nós também sabemos que, em Santa Maria, por exemplo, hoje nós temos contabilizadas 14 mil empresas. e, dentro delas, 4.200 são diretamente do comércio. Então, o varejo aqui de Santa Maria, ele é responsável por 15.200 empregos diretos. E só o ICM que retorna para a nossa cidade, do varejo, é 19% do orçamento anual do município. Então, nós, enquanto comércio, sabemos da nossa responsabilidade, sabemos da empregabilidade que nós temos, e nós sabemos que tem que estar formal. Porque, sem a formalidade, os direitos também não retornam para o empregado, nem para a união, nem para poder gerar o recurso que precisa para manter uma sociedade que pode retornar depois para os aposentados também. Nós sabemos, não é, Beth? Então, eu não tenho todos os dados técnicos. Inclusive, o nosso jurídico da CDL passou dados aqui, mas eu não vou ter como abrir, porque é muito extenso. Mas, à medida que nós vamos desenvolvendo os bate-papo, nós estamos aqui não como informantes, mas, assim, também como partícipes da nossa sociedade santamariense. E a CDL sempre, todos nós, a parte legal. O nosso jurídico também é da parte do Cinde Lojas. Então, eles estão sempre muito atualizados. E isso nos ampara. Numa dúvida, nós recorremos a quem? Aos advogados, não é, Beth? Claro. E aos nossos contadores. Então, Santa Maria é uma cidade que o comércio emprega muito. E tem muitas empresas. Mas nós percebemos também que existe muito desemprego, mas também cresceu muito, foi a informalidade. Tem muita gente trabalhando na informalidade. Eu acho que também deveriam legalizar o seu trabalho para gerar um pouco também de economia para o município, para o Estado e para a União. Não sei se você entendeu a minha posição inicial. Eu queria pegar o gancho do que a senhora falou aqui, que é a questão, a senhora iniciou a sua fala falando dos litígios trabalhistas. Eu queria passar, então, agora já de pronto para a Beth, que também iniciou nesse ponto. Qual o impacto dessa questão do litígio trabalhista, que é um dos pontos dessa reforma? Que antes o trabalhador, por exemplo, quando entrava com uma ação contra a empresa, ele não teria que arcar com nada. Hoje, caso ele perca a ação, ele tem que arcar com parte do processo. Eu queria saber qual o impacto nisso. Isso reduziu as ações? De certa forma, o trabalhador se sente um pouco intimidado em entrar na justiça? Como é que está essa situação? Exatamente foi nesse ponto que paramos. do que isso influiu nas reclamações trabalhistas. Realmente houve uma redução considerável. Porque, além de tudo, ainda não só nessa questão da contribuição com as custas, com honorários, também a forma de propor as reclamações, a liquidação de inicial, iniciais que foram propostas e que não foram aceitas daquela forma, porque existe essa insegurança que eu falei antes. São muitas coisas novas e muitas mudanças. Então, os juízes trabalhistas, os TRTs, a Justiça do Trabalho criou instruções normativas para dar um pouco de orientação para como proceder, mas isso veio em grande número reduzir as reclamações. Além das reclamações reduzidas, temos também a população subutilizada, que é aqueles que não procuram mais ou que fazem de outra forma, ou ficam mesmo na informalidade. Por quê? Porque também há essas novidades. O contrato intermitente, que é um dos mais discutidos, que são aqueles que o empregado é pago por hora, contribui por hora, volta a ser empregado novamente, independente do prazo ali. Isso é uma novidade. Antigamente, dizíamos assim, sou freelancer, os empregados, sou freelancer, garçons, especialmente. Isso se usava muito para os garçons. Vou trabalhar uma noite, estou de folga no meu trabalho formal, e vou trabalhar em uma festa, freelancer. Ou só vou ser freelancer. Hoje, não. Temos esse contrato que regulariza essa relação. Tem os que trabalham em casa. Nós vamos abordar depois o home office. Pois é. Como isso faz? Como isso se desenvolve? Então, são novidades na relação trabalhista, laboral. E, em relação a isso, também são novas propostas de reclamação. São novos direitos que vêm e que podem não estar sendo cumpridos e que vão gerar reclamatórias novas. Mas, é verdade, o acesso à justiça do trabalho ficou prejudicado no sentido de quê? Prejudicado no sentido da redução. As pessoas têm mais, sejam os advogados, sejam os reclamantes, mais cuidados com os pedidos que farão e como farão. porque isso resulta das novas regras processuais e materiais do trabalho. Eu queria, Marlin, com relação a essa questão do letígio, desses dois anos, especificamente, que é um dos pontos dessa alteração na legislação, eu queria saber como você analisa, como empresária, como empregadora, essa redução, segundo a ABET, essa redução do ingresso de ações trabalhistas. Tu vê isso de forma positiva. Como é a análise, por exemplo, do lado do empresário? Você sabe que é sempre uma via de duas mãos. Para ser bom para uns, talvez não seja bom para outros. Por exemplo, diminuiu o número de questões trabalhistas geradas contra as empresas. Porque agora, eu acho que eles pensam bastante antes de saber se realmente, de fato, eles têm direito de entrar. Porque existia também, Beth, uma indústria de causas trabalhistas. Mas eu acho que agora está havendo, por exemplo, primeiro, uma procura, uma reclamatória trabalhista. Por exemplo, eles vão se orientar com o sindicato primeiro. Aí eles vão ter já noção daquilo que eles vão ter de direitos. Nós, enquanto empresas, temos a orientação por parte do sindicato patronal, dentro de todas as leis, o nosso contador tem que fazer sempre um levantamento de tudo que nós estamos dentro, se está dentro da legalidade, se existe algum direito de reclamatória. E aí, às vezes, eu acho que está acontecendo um acordo de consenso entre as partes. Mas não sei se isso, não se sabe se isso está sendo bom ou ruim. Eu acho que, como empresária, isso e como empresas, para a empregabilidade, está sendo melhor. É mais fácil nós conseguimos. E hoje também, por exemplo, os serviços terceirizados estão muito mais legalizados, como a Beth já falou. Hoje, qualquer uma pessoa que queira trabalhar legal, ela pode abrir um MEI, que o custo é muito baixo para ela se manter e para a empresa que ela vai trabalhar, a empresa tem segurança de trabalhar com um que trabalha como terceirizado, porque ele é um autônomo. Se ele não quer fazer um emprego dentro do horário, da carga horária, que daí você tem que ter vínculo empregatício com a empresa, se quer ser um free, ele pode ser um MEI, ele pode trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo, ou, por exemplo, como também o empregador. Hoje, tem empresas que terceirizam o trabalho doméstico. Eu posso contratar através de uma empresa. Eu tenho vínculo com aquela empresa. Eu não preciso ter um vínculo direto com a pessoa que vem fazer um trabalho doméstico. mas isso tudo são legais, esses trabalhos, essas empresas, são novos mercados de trabalho, são empresas que foram criadas para que ela conduz o trabalhador e a empresa que contrata, e a residência ou a empresa que contrata um serviço terceirizado, ela tem um vínculo com aquela empresa, e não com a pessoa. Isso é uma coisa importante que se verifique, e tem que ter cuidado com isso. Também, porque a terceirização foi reconhecida, foi mais abrangente, mas os artigos da CLT que conceituam o que é empregado não mudou. Então, verifica-se que na prática, e direito de trabalho são fatos, na prática, tem que se ter cuidado, porque, se presentes os requisitos de empregado e empregador, não adianta terceirizar. Pois é, mas e daí como é que fica a segurança? Por isso que eu estou dizendo, estamos passando por momentos de aprendizado ainda. Isso. Porque precisamos ter esses cuidados. Eu, particularmente, como advogada, sou muito cuidadosa. Sim, eu também tenho sempre o máximo de cuidadosa. Porque acho que não podemos nem levar um trabalhador a fazer uma experiência em busca de direitos que não tenham, uma expectativa, e também não pode, do lado do empregador, orientá-lo a fazer coisas que não são aquelas que depois ele não responderá, porque ele vai responder de qualquer forma. Então, essa questão da terceirização, temos, sim, que prestar atenção. porque ser empregado ainda está lá bem claro no artigo terceiro da CLT. Pois é, mas e daí, então, gera essa insegurança para quem pensa que pegando através de uma empresa que está terceirizando, que ela não fica comprometida, claro que ela não vai pegar através de uma empresa terceirizada, uma pessoa fazendo turno integral. Nunca aconteceu isso comigo, mas eu sei que existem. Sim, sim. E foi como eu disse recém, a terceirização foi ampliada, agora com a primeira reforma lá, ela foi permitida, ela já vinha permitida nos serviços de segurança e de limpeza, nas empresas, já vinha sendo aceita, mas agora ela foi ampliada, o seu uso foi ampliado, mas o cuidado deve ser verificado para não, o que chamamos de PJtizar, cria-se um PJt para disfarçar uma relação de emprego, e isso não pode. Sim, por exemplo, hoje os profissionais, a maioria do ramo, por exemplo, da beleza, todos são PJtas, são meis, eles trabalham dentro de um estabelecimento, e todos são... A gente chamava, não sei se chamamos ainda assim, corretamente, o aluguel de uma cadeira, alugava lá, mas essa pessoa, ela aluga ali, é como uma locação do local e dos móveis, entendeu? E aí os clientes que vêm são clientes dela, e não clientes do salão. Pessoal, nós estamos chegando no final do primeiro bloco, eu sei que o papo está interessante, Mas está bacana, nós estamos como aprendiz aqui também. Com certeza. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Câmara Debate. Não saia daí. Tá bom. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Vê o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário, maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde vocês tiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site meu INSS. Precisou? É pra já. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate. Hoje estamos debatendo os dois anos da aprovação da reforma trabalhista ocorrida em 2016. Para contribuir com o debate temos duas debatedoras. Marli Rigo, presidente do CDL e Beth Copetti, integrante da comissão do advogado trabalhista da OAB subseção Santa Maria. Beth, queria reiniciar esse segundo bloco contigo. E depois passar pra Marli. Nós tivemos paralelo à questão da reforma trabalhista uma questão também que tem impacto nessa relação do trabalho nas relações de trabalho que é a questão da extinção do Ministério do Trabalho. E também está sendo muito debatida a questão da incorporação da justiça do trabalho por outro ministério que também seria alguma coisa de tirar um pouco de força dessa justiça também. Não sei se é a tua visão. Queria saber como, como advogada da área trabalhista, você vê essas duas coisas. a extinção do Ministério do Trabalho e essa possível também extinção e incorporação da justiça do trabalho. Assim, essa incorporação do Ministério do Trabalho pelo Ministério da Economia é... Um nome bem amplo, o Ministério. Na verdade, ele resulta, no meu entendimento, da política de governo. Essa política liberal do governo novo, do governo novo, deste governo que já está com um ano, trouxe essa mudança junto. Por quê? Se fala que tudo que se faz no âmbito das relações de trabalho é em razão das influências que poderão haver no mercado. Então, temos alterações, temos a legislação trabalhista para aumentar o emprego, movimentar a economia, termos o tipo de relacionamento econômico-liberal. Então, essa é uma das questões. Em relação à justiça do trabalho, penso eu que uma das pinceladas que já foi dada no bloco anterior, que é esse projeto, essa legislação que vai permitir se aprovada, se realmente criada, vai permitir o acordo entre empregado e empregador direto no cartório com a presença de advogado, mas direto no cartório, sem a necessidade da homologação pela justiça do trabalho, posteriormente, porque a escritura pública do acordo vai valer como homologação, foi o que li rapidamente, posso até estar enganada, mas penso que não, acho que é isso mesmo, isto, na minha opinião, já é diminuir trabalho, diminuir atribuições da justiça do trabalho. E talvez esse já seja um encaminhamento. Fala-se em levá-la como uma parte da justiça federal, porque ela é uma justiça federal, então, deveria, poderia, quem defende essa ideia, fazer parte da justiça federal. Eu não sei te dizer se neste momento isso é possível, se isso aconteceria realmente assim, de sopetão, desculpe o termo, porque, embora se fale, embora se discuta sobre isso, é muito incipiente, na minha opinião. Acho que não. E acho que a justiça do trabalho é um ramo da justiça, que, sim, tem que permanecer. Talvez com alguma modificação, quem sabe... Você acha que precisa, então, de um debate maior sobre esse tema. Sim, eu penso que sim. Se for para alguma coisa acontecer, não pode ser assim. Há de se ter uma ampla discussão com a sociedade, com os atores participantes, empregados, empregadores, sindicatos. Uma coisa que não falamos, que foi muito abrangente também a reforma, é em relação aos sindicatos. Sim. Então, estes terão também, embora na situação que estejam bem prejudicados na sua atuação, participar numa... num encaminhamento de um tema desses. Então, penso que não ocorreria assim, mas há quem defenda a extinção, há quem defenda a incorporação, e há quem, como eu, pense que ela é importante sim para manter as relações com maior equilíbrio. Marlin, falamos da questão da extinção do Ministério. Eu queria fazer uma outra pergunta para ti agora, seguindo essa linha das alterações. Uma alteração feita na reforma trabalhista de 2017 é a questão que prevê o home office, seria o trabalho em casa. Eu queria saber, nós, no primeiro bloco, foi muito falada a questão que ainda se passaram dois anos, mas ainda todo mundo, os mais diversos atores, a justiça, os trabalhadores, os empregadores, empresários, estão se adequando a essas alterações. Eu queria saber qual a tua visão sobre o home office. Você acha que é possível, você trabalharia, você trabalha com o home office, qual a tua visão sobre essa alteração do trabalhador trabalhar em casa? Na verdade, eu nunca utilizei deste trabalho. Tudo, nós ouvimos as notícias, nós acompanhamos as possibilidades e futuras possibilidades, porém, eu nunca coloquei em prática. O máximo que eu utilizo é, por exemplo, vez por outra, chamar uma pessoa para fazer uma limpeza de vidros, mas, assim, normalmente é uma vez a cada período grande. Então, nunca houve essa necessidade de vínculo. Mas o que eu posso ver como sociedade, como, no geral, é que todos nós estamos nos adaptando. E, sempre que nós tivermos alguma dúvida, nós sempre vamos recorrer ao jurídico. Nós sempre vamos procurar nos orientar. O que eu acho é que as pessoas não podem nunca explorar a mão de obra. Porque, mesmo que essas pessoas estejam escritas dentro de uma empresa que fornece esse serviço, nós temos que procurar saber se, de fato, esse Samão de Obra, esse trabalhador, está tendo o benefício ou se ele está contribuindo para uma futura garantia, porque, senão, ele vai envelhecer e não vai ter nenhum direito. Então, eu acho que, como pessoa, como empresa, como uma visão de sociedade, nós precisamos buscar sempre um amparo jurídico. os sindicatos de cada setor, porque, mesmo o do home office, eu acho que daí engloba o sindicato, acho que dos hoteleiros, eu acho que não é diretamente daí o laboral. Eu não sei qual que protege essa parte legal. Eu acho que, como eles são recentes, talvez estejam se organizando também agora. Sim, por isso que eu digo, estamos todos nos organizando para encarar e nunca fazer sem ter certeza das consequências. Nós temos que ser previsíveis como pessoas, como nós que temos uma responsabilidade maior. Nós acabamos tendo que estar sempre amparados e saber, e, principalmente, trabalhar dentro da legalidade. Não dizer assim, eu vou pegar por um período, ou assim, muitos muitos que estão no seguro desemprego, isso também é importante a gente saber, porque, assim como tem as empresas, tem as pessoas, e a grande maioria, eles querem a lei de Gerson, da lei de só se beneficiar. Eu acho que quem está no seguro desemprego e conseguiu um trabalho, ele tem que abrir mão daquilo. nenhum querer levar benefício, só querer, eu só quero começar a trabalhar quando eu acabar de receber o meu seguro desemprego. Acho que isso também não é ético. A Marli falava agora, na sua fala, a senhora falou da questão de jamais explorar a força de trabalho. Um dos pontos da reforma, que tem vários pontos, é o trabalho intermedente, que você também falaste há pouco. quem defende diz que isso está dentro de uma modernização, que vários países, vários locais já fazem esse tipo de trabalho. Outro grupo, nesse Brasil polarizado que vivemos, diz que não, que isso é uma exploração do trabalho. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o trabalho intermitente e falasse um pouco da visão dos advogados da OAB sobre esse ponto específico. Na verdade, é uma forma nova. novíssima. Que pode, que regulariza ou que formaliza pequenos períodos de trabalho. Trabalho intermitente. Um pouco aqui, um pouco ali. E o que eu... Bom, havendo essa possibilidade, o que me parece bom nisso é que o trabalhador vai contar o tempo, vai ter benefícios com isso, porque vai, sim, incidir sobre as suas verbas as contribuições previdenciárias. Porém, uma das dificuldades é que, se, em um mês, ele não trabalhar o suficiente para receber e, de forma normal, contribuir, restará para ele a obrigação de complementar a contribuição para a Previdência. Então, são questões bem delicadas que precisam ter um controle, especialmente, de quem vai prestar a mão de obra, porque ele está tendo outras obrigações que ele não tinha. Da mesma forma, em relação ao seguro-desemprego, que, hoje, ou até agora, o seguro-desemprego era um valor integral pago ao empregado que foi despedido sem justa causa e não tem outra renda. Não contava tempo de serviço, porque não havia contribuição. passou a ter e passou a contar. Então, tem pessoas que são contra. Eu, particularmente, não acho que seja prejudicial ao empregado. Eu acho que... Ou aquele que recebe, que está desempregado. Eu acho que é bom. Ele tem o benefício enquanto ele está desempregado, mas ele, contribuindo para a Previdência, está contando o tempo de serviço. ele contribui durante esse... Agora vai contribuir. Para não perder todo esse tempo. É, porque, senão, ele só recebia o valor e não contava. Recebia integralmente. Então, há quem seja contra, que acha que não, que isso é um prejuízo para o trabalhador. Eu vejo isso como... Não como um prejuízo. Também concordo. Eu acho que é... Bom, se é assim o benefício, se ele tem direito a receber porque está desempregado, até que encontre uma nova oportunidade, que não seja, que não seja apenas... Receber. Como uma remuneração de férias. Errei. Me desculpe. Porque as férias contam. Mas não... Sem trabalho. Uma remuneração sem trabalho. Não. É uma remuneração para que ele possa ter o seu sustento, da sua família, não sofra tanto com o impacto do desemprego, mas também com... Sem esquecer do benefício social. Claro. Como a contribuição. Eu não acho ruim. Eu queria entrar agora em uma outra questão também dessas modificações. A gente não tem tempo. É humanamente impossível tratar de todos. Nós pincelamos o que a gente julga as principais e demais impacto na opinião pública e nessa relação do trabalho e o empregador. E além do quê? Porque também não se tem opinião sobre tudo. Com certeza. E se está sujeito a modificá-la a qualquer momento também. E o conhecimento de tudo. Com certeza. Mas eu queria passar para a Maria a questão com relação à convenção dos acordos coletivos. Essa também é alteração. Que agora não tem tanto... O sindicato não tem um peso tão grande nessa convenção do acordo. Eu queria saber como você avalia essa alteração, essa mudança. Pois é. É aquilo que eu te digo. A gente não pode falar coisas que a gente não tem total conhecimento da causa. Quando eu disse que a pessoa ideal para falar desse assunto é o Ademir da Costa, que é o presidente do Sindilojas, quem faz os acordos com o sindicato laboral, que é o presidente do sindicato laboral, é o Rogério Reis. Por isso que seria o ideal eles estarem aqui conosco, porque são pessoas que atuam diretamente nos acordos coletivos. O que eu sei é que ainda houve acordo na última convenção. Tanto que foi trabalhado em função da liberação de mais feriados. Hoje, Santa Maria, pelo que... se eu não estou enganada, de 365 dias, apenas dois ou três não poderão ser trabalhados do ano. Os domingos são liberados para qualquer um trabalhar. Os feriados também têm acordo, que foi acordado entre sindicato patronal e laboral, o valor de 85 reais mais a folga. Existe sempre... Todos os acordos são feitos mediante os dois sindicatos. Não sei se oficialmente vai haver essas extinções. Isso está sendo debatido também. Isso enfraquece os dois lados. Acho que há um enfraquecimento, mas também, como havíamos conversado, os acordos também, se tiverem que haver depois, não é só entre empresa e empregador, vai ter que ser feito em cartório, com um jurídico, não é isso, Beth? Então, sabemos que sempre vai ter um meio e um amparo legal para ambos os lados. Eu não vejo ainda uma forma de acabar com os sindicatos. Eles precisam, sim, ser regulamentados. Eles precisam... Algumas indústrias de contribuições também, que oneram muito as empresas, estão sendo revistas, porque isso acaba recaindo sempre no consumidor. Tudo que se paga, a carga tributária para as empresas é muito alta e isso recai para o consumidor final, sempre. eu acho que muitas coisas estão sendo revistas pela necessidade que a sociedade estava vendo. Então, acredita-se sempre que tudo que está sendo planejado seja para beneficiar não só a parte do empregador, não só a parte do empregado, mas usar de um bom senso que faça-se um meio termo que beneficie, que continue gerando emprego, porque há um inchaço do Estado, isso a gente não tem como não enxergar. Então, eu gostaria de poder contratar mais pessoas, mas não tenho como pequena empresa possibilidade, daí o que acontece? eu me sobrecarrego em muitas coisas, as equipes ficam sobrecarregadas, porque as demandas sempre vão aumentando e a gente não tem como contratar mais e mais e mais pessoas. Aí há, então, essa terceirização, há os MEIs que podem trabalhar como profissionais liberais, mas são todos ajustes que quem administra a gigante empresa, como é o país, como é uma grande empresa que é o município, uma grande empresa como é o Estado, todos têm que se unir, ouvir e se colocar e se posicionar, ouvindo a sociedade como um todo, para que não haja lesão de nenhuma das partes. Pegando o gancho da Marley, a questão dos sindicatos, nós falamos da convenção dos acordos coletivos, desculpe, outra questão também envolvendo os sindicatos, que é um dos pontos dessa alteração na lei de 2017, que é o imposto sindical não obrigatório. Eu queria que tu falasse, isso é um, acaba sendo um impacto para a máquina sindical. Eu queria que tu falasse sobre isso, Beth. Na verdade, o Brasil, ele é composto, ele é composto não, a legislação brasileira no que diz com os sindicatos, é de sindicato único, por categoria. Já se está falando que isso vai se alterar. Vai haver, deverá haver uma alteração no sentido de permitir a pluralidade sindical. E como esses sindicatos sobreviviam? Os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores. Mas os empregados subsistiam com desconto obrigatório no mês de março de um dia do salário recolhido em abril. Eu acho que, na verdade, o trabalhador paga dois dias por ano. Não, não. Esse imposto sindical era um dia só. Esse obrigatório era um dia só. Descontavam sobre o salário de março e recolhiam no mês de abril para todos os sindicatos. O que acontecia? As pessoas, as relações sindicais começaram a se perpetuar, a ficar e ficar. E aí se concluiu que isto era em razão dessa contribuição obrigatória, que tirava a obrigação dos sindicalistas irem para a rua, irem para a base, fazer as suas conquistas em busca de maiores sócios, de mais quantidade de sócios e tudo, porque eles tinham essa receita garantida. E, realmente, a retirada dessa receita garantida trouxe um grande impacto financeiro. É verdade. Porque os sindicatos vão ter que fazer uma reengenharia. Eles precisarão ir para a base, eles precisarão mostrar serviço, eles precisarão ir atrás de novos sócios, para viverem e se... Para sobreviver. Para cumprirem com as suas obrigações sindicais, para prestar serviço, assessoria jurídica, acompanhamento das negociações, verificações de rescisões, porque nada mais é obrigatório com as alterações. o sindicato, eles enfraqueceram, não só economicamente, mas também na representatividade. Porque muitas das suas obrigações, como, por exemplo, a homologação das rescisões contratuais, não é mais obrigatório. Então, isso dificulta, inclusive, o contato com a base. Porque a base não vem mais com a frequência que vinha, já era pouca, mas diminuiu mais ainda. Então, isto, certamente, vai, neste próximo ano, muito proximamente, sofrer mais alterações. os sindicatos fecharam serviços, porque a renda, a receita deles era muito importante, especialmente, não para os pequenos sindicatos, não é para os nossos aqui, é para os sindicatos do ABC paulista, é para centrais sindicais, como o CUT, CGT, essas outras, que ganhavam um valor altíssimo por ano em razão da grande, do grande número de sindicatos que representavam. 13 mil sindicatos, 10 mil sindicatos de São Paulo, enfim, era uma grande, uma forma de financiamento rápido, certo, e que os tornava fortes. Nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente, somos limitados pelo tempo. eu queria passar para a Marli, depois para a Beth, para em um minuto vocês fazerem o encerramento final desse debate. Por favor, Marli. Primeiramente, eu quero até pedir desculpas se o meu conhecimento não é o suficiente para levar algumas questões que são tão pertinentes, mas, como nós sempre nos colocamos à disposição e falamos a verdade, nós é sempre usado bom senso. Acho que foi muito bom, eu agradeço ter me chamado aqui, espero que nós tenhamos outras oportunidades, eu aprendi contigo hoje, Beth, foi muito bom, agradeço à TV Câmara de ter chamado a gente, e acho que essa roda precisa ter mais grupos de pessoas, porque nós sempre saímos daqui melhor do que nós chegamos, com mais conhecimento, e sempre dizendo que nós precisamos trabalhar legal, nós precisamos pregar a legalidade, estando legal, nós não temos por que nos preocupar com causas trabalhistas, com outras questões que fiquem preocupando, martelando a cabeça da gente, então, como empresário, como instituição que representa o comércio, é essa minha sugestão, trabalhar dentro da legalidade. Beth. Muito obrigada, Marli, é muito gentil da sua parte, imagina eu, aqui vim apenas contribuir e também aprender, porque é uma obrigação que eu acompanhe as alterações em razão da minha atividade, mas estou aqui aberta sempre para novos conhecimentos, estou alerta e estou sempre muito preocupada com os cuidados que as pessoas têm que ter como partes em qualquer procedimento judicial. Acho que essa alteração veio, sim, por tudo isso que nós falamos, por alteração de governo, por alteração de comportamento que estava sendo exigido na sociedade, na comunidade trabalhista, na relação laboral, e essas alterações não são de todo o agrado dos trabalhadores, porque realmente houve alterações muito profundas que dizem com o acesso à justiça. E o acesso à justiça é uma garantia constitucional a qualquer cidadão. Então, sempre que houver qualquer dano ao acesso à justiça, no Estado Democrático de Direito nós não podemos concordar. isso é importante que se diga, é importante que se exercite, e é assim que deve ser. Todo cidadão tem que ter direito garantido ao acesso. Se ele for pobre, ele precisa ter a garantia de que, assim mesmo, ele poderá ir em busca dos seus direitos. E, sendo assim, se ele for beneficiário desse direito da gratuidade judiciária, ele não pode ser responsável por custas, ele não pode ser responsável por honorários, não pode, porque, senão, ele não vai poder reclamar. Então, é muito importante. Muito obrigada, Matheus. Me chama sempre que eu venho. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença de vocês, mais uma vez, muito obrigado. Gostaríamos de destacar novamente, como destacamos no primeiro bloco, que, além das duas participantes de hoje, conforme a nossa produção, foram convidados representantes do Ministério do Trabalho aqui de Santa Maria e representantes sindicais para participar desse debate. Eles, conforme a nossa produção, confirmaram presença na última sexta-feira, mas, por motivos diversos, não se fizeram presentes no programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Gostaríamos de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação Especial ao Jorge, ao Robson e ao Marcos, que conduziram o programa de hoje. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Câmara Debate. Câmara Debate. Legenda Adriana Zanotto